Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Nidfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o narguile Com aquele cheio de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei a muito tempo com isso aqui né neguinho Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acordava cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com o fruto do suor joguei 10 mil de sons Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Nidifam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa Na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende Um naguili com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Alma de moleque, só pensa em chevette Até presenciei calói 2000 vira ornete E hoje nós investe, tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje o sol grave sobrou, é gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Nidifam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o narguile com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu esqueço do meu gol quadrado Tchau 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 Tchau